Laranheixo, Exu Mojibá Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Na brancura do seu cabelo Deus estava em pleno breu Deus é um, Deus é milhões Deus ou louro em outras dimensões Em outras dimensões Preto velho me perguntou De repente o que era Deus A fumaça que se exalou Do seu cachimbo me respondeu Deus é um, Deus é bilhões Deus é o azul e poluições E poluições Brito velho me perguntou De repente o que era Deus Com o olhar que ele me mirou, Minha alma rejuvenesceu. Deus é um, Deus é bilhões, Deus em Exu, Oxalá e fusões, Oxalá e fusões. Laroye, Exu, Exu, Oxalá. Prito velho me perguntou, Simplesmente o que era Deus. Com o sorriso que ele me mostrou, Desdentado me convenceu. Deus é um, Deus é trilhões, Deus, urubo e tubarões. Preto velho me perguntou, Dependiu que era Deus. Com a pele que a vida arranhou, Ilumina os caminhos meus. Deus é luz, Deus é trilhões, Deus é a cruz e perversões. Preto velho me perguntou, Simplesmente o que era Deus. Deus, das ervas que ele plantou, Fez o chá que ele me deu. Deus, Deus é um, Deus é trilhões, Deus é um, Deus é trilhões. Deus criou um, nossas dimensões, As nossas dimensões. Preto velho me perguntou, Simplesmente o que era Deus. Deus, das ervas, das ervas que ele plantou, Fez o chá que ele me deu. Deus é um, Deus é trilhões, Deus criou um, Nossas dimensões. As nossas dimensões. Laroyê, Exu, Exu Mojibá. Laroyê, Laroyê, Exu, Exu, Exu Mojibá. Laroyê, 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 Exu Mojibá. Laroyê, Laroyê, Exu Mojibá. Laroyê, 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 Exu Mojibá. Laroyê, 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 Exu Mojibá. É, laru de laru, é chui É chui, Asu os 좋아하 Laru de laru, é chui Assu osи ba Laru de laru, é chui Asu osi ba És a vajpara Oxalá Ibará 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 Obrigado.